Oi gente, vamos trazer mais um vídeo de Plans for Zombies 2. Dessa vez a gente vai fazer o dia... Tentar fazer os... Os... O dia 6, dia 7 e dia 8. Tá abrindo o jogo aqui, ó. Vamos aqui, o que é jogar. Depois daquele jogo hackeado lá, né? E tem um evento aqui de jogar em festa upnata. Festa upnata. Então vamos jogar em festa upnata. Que é basicamente... A gente joga, né? Upnatas para conseguir ganhar dinheiro, essas coisas assim. Vamos ver. Já tá começando a ouvir os zumbis. Vamos colocar nós aqui. Ó, um cogumelo aqui, ó. Gogumelo grandão. E essas peixutas... E você colocar a mesma na mesma planta... Por exemplo... Eu já vou mostrar aqui de outra, ó. Tem um zumbi aqui, uma tecla de zumbime. Ai, ai. Tá, tá ali no outro zumbi de baixo. Aqui, ó. É o seguinte. Eu vou colocar aqui... Vai dar duas agora. Tem que conformar um de cinco. Bem louco, né? Não tiver louco nada. Uma vez que já tem no jogo. Vai, mata esse zumbi! Mata esse zumbi! Isso. Nossa, tá vindo muito... Eu tô vendo zumbi de balde já. Caraca. Meu Deus. Vou colocar mais um aqui. Ixi, esses zumbis aí são chatos, mano. A gente precisa ver esse cogumelo grandão pra matar eles, mano. Vai, mata. Mata. Mata, mata. 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 Vai, mata. Mata. Tem que matar, tem que matar. Mata. 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 Beleza? Vou colocar aqui mais uma... Deixa eu ver que tá gravando. Tá gravando. Beleza. Vou colocar mais uma... Vou colocar mais... Nossa, gente! Vou colocar aqui. e a vida dura muito nossa, quanto? quanto? mas quanto? quanto, vamos ver esses aí, não, não, não não, não, não tá passando aqui, tá passando aqui droga, não, não, não não, 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 não tá passando aqui ele tá lá com o meu, mano, lá com o meu quanto de grama nossa, ferrou, ferrou esse aqui vai ficar comendo até amanhã ai, ai bora, não é possível outro quanto de grama aqui beleza, beleza aqui tá vindo um outro mais resistente nossa, tem um, cara como é que tá impossível esse aqui não é impossível, não, não, não não pode passar lá em cima não pode passar lá em cima não pode passar lá em cima ai, não, 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 não agora que vai vir a horda assinar vai eu no céu coloca no fogo pra pôr todos esses fogos não é uma fila o que é isso? ai, meu Deus do céu não, 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 não Se eu colocar de novo, ele vai falar pra me pagar o xixi anúncio. Ai ai. Preciso de artigem. Preciso de tal, meu Deus. Eu sou veneno que encontrou um broto. Talvez esse regalo vai conseguir moedas. Pelo menos é assim que eu acho que funciona. Tá, vou colocar o broto. Ele rega. Se esperar um tempo, sua caledula vai crescer. Mas você pode acelerar o processo usando gemas. Ok. Deu moedas. Moedas de ouro. Agora você pode plantar um outro broto. Ok. Mas não vou plantar agora não. Vamos continuar aqui. Sempre tratando para ganhar moedas. Vamos pro dia 6 do Egito Antigo. Ah. Beleza. Eita. Tá falando pra mim de novo? Lá. Eu já dizei. Não serve só para cultivar caleduras. Também pode cultivar plantas reforçadas mega poderosas. Mas essas plantas reforçadas só duram por uma fase. A única fase. Coloca o broto. Tá, tá, tá. Um girassol. Regue. Regue. Dez gemas. Seu girassol vai crescer também. Mas leva algum tempo. Use mais gemas para acelerar o processo. Dá 10, né? Dez. Certo. Dez. É um reforço. Reforço. Mas agora o girassol tá reforçado. O girassol está reforçado. O que eu fiz? De novo. De novo. De novo, de novo, é tudo pequeno, separei, 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 tá, vamos pegar o coração, né, eu não tenho direito esse coraçãozinho, ah, é porque você consegue colocar como a sua planta favorita, deixa eu ver, é, se você consegue colocar como a sua planta favorita, legal, legal, gostei agora, hein, gostei, Nossa, essa versão tá incrível, você pode clicar nesse coraçãozinho aqui pra colocar como a sua planta favorita, né, beleza, então eu vou pegar, ah, pegar a fluvo merangue, e pega a, a nós amigas, vamos embora, Se você quer usar poderes, você pode comprar-los usando moedas, e se trocar aquela coisa, ali embaixo, é pronto, Aí o geração já vai usar o adubo dele, Ok, Pão, Já cabe no zumbi, já vou colocar um repolho aqui pra matar, Repolho puta, né, pode ser, né, Aqui, Vou colocar uma gelada só aqui, Vou colocar uma fluvo merangue aqui, Porque eu coloco a gelada só pra tudo que é lado, Olha isso aqui, Fluvo merangue aqui, ó, Mais sol, eu coloco só sol, Só sol aqui, Porque sol a gente joga, é vida, Eita, Vou colocar mais um girassol aqui, Beleza, Vou pegar já um adubo ali, Pra ser bom, Eita, tá vindo agora um zumbi novo, Que se você tá fazendo uma gelada pra matar mais facilidade, Olha lá, tá matando facilidade, Vou colocar aqui um joininho, Que é a face bag, é a plana que a gente tem, Quando terminar o dia 5, né, Essa planta é boa, Porque eu congela o zumbi, E o zumbi, Se você usar o adubo não, Ela congela inteira, A tela inteira, A tela inteira, mano, Você joga o zumbi inteiro, Vou pegar mais um adubo aqui, Beleza, Nossa defesa tá pronto, Já que a gente tá com sol, Vou tirar essa linha de girassol, Coloca uma fluvo merangue, Meu Deus do céu, Vou colocar mais um aqui, Ah, 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 É hora de, Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, E mandar mais um, Eu vou responder, Porque, Eu tava vaiando, Só, Meio chave, Então, Não sei se eu tô comando no Whatsapp, Whatsapp, Zap, Zap, É, Exato, Whatsapp, Zap, Zap, A hora final, Né, Eita, Tá lá, Aqui, E GG, E GG, Uhu, E a gente ganhou um pacote, Para ver as plantas, O que vai ver nesse pacote, Isso é cocoleira, Joga a fase da pinata de hoje, Mas eu joguei, Eu não ganhei, Eu ganhei 5 gemas, Ok, O jogo é a coisa mais louca do mundo, Né, É, Eu fui para a próxima fase direto, Já, Isso aqui é o dia 7, Né, Então, Vamos aqui, Pegar o repolho, O gelo, Pegar a flor, O merengue, E vamos, Basicamente a mesma coisa, Que a gente foi lá na outra fase, Né, Vambora, E o títico dia 7, É o dia 0, O dia 0, Ok, Vou colocar aqui um repolho, Aqui, Já vai matar aquele zombie, Trap, Que zumbi, Tá, Não é você, Não deu pra ler, Não é um repolho, Não, Uma mina, Que vai matar esse zumbi de baixo, Só controlar o mar, Né, Vai mina, Arma aí mina, Que que é isso, Mina, Arma aí, Isso, Amor, 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 Um, Explodiu, Ai meu Deus, Coloca aí, Coloca aqui, Tá vendo já um balde, Oxi, Vou colocar a última geração aqui, Porque eu gosto de duas filas de girar só, Na terceira fila e outra na quarta, Nossa, Eu coloquei o repolho na fila errada, Olha só, Coloca um melaninho aqui na fila errada, Coloca aqui, Coloca aqui, Beleza, 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 Tá tudo certo aqui, Tá tudo certo aqui, Ó, Vou tirar esse girar só aqui, Pra colocar a face bag aqui, Pra gente colocar o adubo dela, Pra congelar a tela inteira, Vocês vão saber como é o adubo dela, Conver a horda final, Que já vai vingolinha, É só, É o primeiro mundo é facinho, Né, O Egito, A gente chega facinho, Não tem dificuldade nenhuma, Ai meu Deus, É, Eu vou ver a horda final, Ó, Vou congelar a tela inteira, Agora, Ó, Congelar os zumbis inteiros, Isso é muito bom, Beleza, Vou matar aqueles zumbis, Aqueles zumbis ali, Vou matar rápido ainda, Falta um ainda, A gente sobreviveu, Preciso, Deixa eu só tirar aqui, Que ganhamos um papel, Amor, Quem treinou de vídeo, Vamos fazer o dia 8 ainda, Cala, Meu tradutor, E diz que eu uso zumbis, Tem um plano, Aquilo serve pra, Girei a miolos, Não sei, Não sei, Não sei, Não sei, Eita, Por favor, Assine o formulario, De liberação, Antes deles chegarem, Atenciam sua mente, Doutor, Edicato, Zubão, Zubão, Dia 8, Puta, Que pariu, De garganta, Garganta, Que sub-gigante, Caralho, Já começou com a flor, Começou bem, Começou bem, Tem duas ordens nessa fase, Vou colocar aqui, Ó, Vamos tá defendo, Nossa, Já tá vendo dois zumbis com adubo, Caraca, Deixa eu ver, Deixa eu dar 17 minutos, Aqui, Vou colocar um gelo aqui, Tá, Nossa, Que isso deu um repolho, Tempestade de areia, Nossa, Cara, Não tá tão difícil assim, Não se for mais, Esse zumbi do balde aqui, Não morre, Esse zumbi do balde, É invencível ele, Vai, Mata, Esse zumbi do balde, Mata, Esse zumbi do balde, Mata, Esse zumbi do balde aqui, Ah, Agora vai matar, Agora vai matar, Ele não deu o balde, Pega o adubo, Cara, Quanto zumbi aqui, De camelo, Não sei lá, Vou jogar um adubo aqui, Para, Suiz, Tudo, Vamos jogar a galera aqui, Colocar um repolho aqui, Ó, Puta que preta vindo o garganto, Caraca, Mas precisava que tava vindo dois, Nossa, Meu Deus do céu, E ó, Não, Não dá pra pegar o adubo, Aqui ó, Cengelo, Apenas, E vai aqui, Vai, Colocar um repolho aqui, Flor, Merangue, Tô, E ó, Mágoa aqui ó, Tê keltu keltu, Tê keltu keltu morreu, 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 beleza, beijo, nós temos dois adubos para usar nós estamos aguentando, estamos aguentando, estamos aguentando eu vou congelar a tela inteira eu vou congelar a tela inteira meu Deus do céu, fica muito bem cheio o tempo todo se eu vou terminar essa fase aqui só falta essa garganta ai na verdade eu subi devorado o nome vai congelar vai, a gente mata a gente consegue, a gente consegue yes ae beleza, ganhamos chaves quantas chaves? parece que o transporte tinha apropria entrega para fazer isto vai ser útil para viajamos para outros tempos isso é hora de experimentar o mapa do taco chave de mundo, use para desbloquear novos mundos e viajar para outros tempos a mesma, as missões aqui ó ganhamos 1.000 moedas e ganhamos 5 gemas eventos evento broso dourado e tomate solar e o mundo desbloqueia ou come cova plantas e fluidos são incríveis ok use chaves para desbloquear novos mundos tem como abrir aqui ó usa chaves Tem 10 chaves São muitos e muitos Desbloqueamos um mais prazo Bom galera, se gostou desse vídeo Se quer ficar não for inscrito, clique no sininho Pra receber todos os vídeos novos Deixe seu like e tchau